O que é que todos nós pudéssemos não apenas ser um crente só mas a palavra diz que nós pudéssemos também fazer as obras que Jesus Cristo fez Ele disse, olha vocês vão fazer as obras que eu fiz foi isso que Ele disse para maiores para que Ele disse, e outras maiores e outras maiores vamos falar juntos e outras maiores diga o seu irmão e outras maiores Deus é infinitamente mais poderoso do que o homem mais fraco Deus é maior sabe quando você olha para você mesmo você precisa ter esse entendimento de Deus muito maior nós somos assim tão pequenos tão limitados mas agora você tem uma coisa chamada a força mas por isso que quando você vai ler na Bíblia sempre há uma mensagem assim que diz tipo fraco, eu sou forte mas não é para você ficar fazendo mantra eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte não é isso, querido é para você viviciar essa realidade é para você desfrutar dessa realidade de uma forma tão intensa e tão gloriosa mas você precisa ter um conhecimento que Deus pode fortalecer você Deus quer avisar você a palavra diz que a vontade dEle é que a terra esteja cheia da glória do conhecimento do Senhor como as águas cobram o mar quando eu vejo os adolescentes aqui quantos estão aqui? levante as mãos assim eu era adolescente quando eu me converti eu tinha 16, 17 anos quando eu me converti aos 18 fui para o seminário desde lá que estou servindo o Senhor ou seja, estou sem tão forte e a palavra diz que maior eu estar em você mas agora como receber esse poder do Senhor? abre comigo em Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 a partir do versículo 5 essa palavra que está escrita aqui não está escrita apenas para Josué essa palavra que está aqui é para mim tudo que está escrito aqui é para mim vamos falar? tudo que está escrito aqui é para mim pegue a sua Bíblia e fale para a pessoa que está ao seu lado fale assim tudo que está escrito aqui é para mim fale de novo tudo que está escrito aqui é para mim vamos falar? tudo que está escrito aqui é para mim talvez você arraste assim bem, pastor isso pode para Josué mas não tem nada a ver comigo não a palavra do Senhor não é só para Josué ela é para mim esses princípios que estão aqui são para mim e está escrito aqui olha o versículo de número 5 diz assim ninguém fale comigo ninguém 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 poderá te resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te exerpararei ser forte e corajoso porque tu farás esse poder dar a terra que sou juramento prometido a seus pais tão somente ser forte e muito corajoso para ter seu cuidado e fazer segundo toda a lei que o Senhor Moisés te ordenou dela não te desvide nem para a direita nem para a esquerda para que estejas bem sucedido por onde quer que andares não sente-se falar neste livro da lei antes medita nele dia e noite para ter que estudar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido olha o versículo 9 vamos ler juntos não domandei eu ser forte e corajoso não tema nem te espante porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares amém amém se espante mas você pode ver se ver mas eu sou tão fraquinho pastor querido você não é fraquinho pois isso também você precisa se ver como Deus te ver como Deus por isso que você espreme aqui você vai encontrar sempre uma expressão assim digo fraco eu sou forte digo fraco eu sou forte vamos falar digo fraco eu sou forte quem é que é forte aleluia eu estou falando você é forte aí você diz assim mas bom será que eu vou tirar a minha camisa assim e abrir e super tá liberado nessa força do braço verdade tá liberado você instaurado saudado que é alguém que é sempre mais forte que você está longe que o senhor sempre está ao seu lado tudo para nós mas Jesus vive em você nós somos o templo e o Espírito são ou seja nós somos a morada de Deus aqui na terra Deus vive em nós quem é que Jesus mora nele levante a mão aleluia promete a Deus não se esquece e diz que mora em você por isso que você sempre precisa ler esse texto ser forte tenha coragem para ser forte ter coragem para assumir o que está escrito aqui ser forte aquele elefante enorme poderosíssimo fica preso com uma cordinha devagar porque ele não sabe e não desfruta da força que ele possui verdade segundo crônicas capítulo 16 segundo crônicas capítulo 16 versículo 8 e 9 segundo crônicas capítulo 16 versículo 8 e 9 acho que tem gente conversando lá fora ainda eu pedi o pastor Paulo e mais os quatro pastores para ficarem lá fora não entre em não se não está fazendo um ministério e pôr as mãos sobre ele e falar meu irmão meu irmão meu irmão ele precisa ouvir nessa palavra estamos lendo aqui segundo crônico 16 verso 8 vamos falar eu vou ler sozinho escute segundo crônico 16 versículo 8 acaso não for gentil de os lírios grande exército com muitíssimos caros cavaleiros porém tendo tudo confiado no Senhor ele os entregou nas suas mãos porque porque quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele nesse instante os olhos do Senhor passam aqui no templo da lagoinha também e a vontade dele está inscrito aqui os olhos do Senhor passam por toda a terra para fazer para fazer o que? forte aqueles cujo coração é totalmente livre os olhos do Senhor passam em toda a terra para fazer forte para aqueles cujo coração é totalmente dele nossa fé é uma fé de alegria e hoje nós experimentamos essa alegria mas a alegria do Senhor provoca dentro de você algo essa alegria não é simplesmente um sorriso quem me ator é outra coisa alegria é muito mais do que isso alegria é um fruto do Espírito é o fruto do Espírito Santo em você o fruto do Espírito é paz e alegria e essa alegria Neemias capítulo 8 versículo 10 Neemias Neemias capítulo 8 o versículo do número 10 você tem muitos motivos para se entristecer muitos motivos para chorar como você tem muitos motivos para ser aqui na terra aquilo que o Senhor quer que você seja Neemias capítulo 8 versículo 10 a última frase de Neemias 8 versículo 10 diz assim não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a nossa vamos ler juntos não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa vou falar não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa glória a Deus alegria essa alegria do Senhor sabe essa alegria 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 a maior alegria você pode você na terra eu me conto o momento quando os discípulos de Jesus chegaram correndo para ele eles tinham ido pregar e viram muitos sinais Jesus ali o Espírito Santo estava usando ele com tal poder com tanta graça curavam o inferno libertavam os endemoniados e voltavam vibrando e Jesus Cristo disse olha vocês devem se alegrar por tudo que vocês viram por tudo que vocês fizeram mas a alegria maior que vocês devem ter é a certeza que o nome de vocês está escrito no meio essa é a morte maior alegria qual é que é o nome escrito no meio glória a Deus alegria 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 glória a Deus aleluia aleluia chão 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 é o Senhor eu estou pergoso digno de novo digno de novo chão 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 É o Senhor meu morredor Te roubou, te roubou, te roubou Te roubou, tu és santo É o Senhor meu morredor Te roubou Te roubou, te roubou É o Senhor meu morredor Foi no dia 19 de maio de 1966 que eu fiz o que vocês estão fazendo. Eu disse que Jesus entrou na minha vida e ele entrou para nunca mais sair. Não é porque eu sou pastor, não. Milhares de meninos quiseram que você tenha acabado. Música 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 Música